Ou ao menos Oh, 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 oh Lace, tens a tua conta bem recheada Vais carros lindos na tua garagem Tens a vida acertada bem E não me queres só de passagem Sou tão linda e gostosa como dizes E quem sou eu para recusar seu elogio Mas bem que escuto, não estou por Cristo Sabes bem que eu não vou me enxergar Não quero saber se eu tenho sobre tudo Eu pertenço a alguém Que me dá muito carinho e tudo o que eu preciso Sou uma mulher, menina, dá-te feliz Sou cinco, eu sinto Tudo o que o meu coração tem O teu sol não brilharia Então tenta me esquecer Desvia a tua atenção e o mal Te quero não Eu sou tão linda e gostosa como dizes Por isso não vou recusar seu elogio Mas bem que eu não estou para Cristo Sabes bem que eu não vou me entregar Pensas que esta é ação Mas é por exemplo Desculpa se ação Tu só me incomode mas Vê-se-te com raul Mas esquece-me, esquece-me Então esquece-me Deixa-me em paz O teu sol não brinda aqui, então tenta esquecer Desvia a tua atenção e não te quero dar O teu sol não brinda aqui, então tenta esquecer Desvia a tua atenção e não te quero dar Acredito que eu mereço isso tudo e muito mais Mas entenda que não quero você pra me amar Olhar pra mim, ou me convidar para um jantar Ou qualquer coisa assim, compreenda baby Que eu não estou interessada Sei que tu se esqueces de meditação Mas é por exemplo, se litação Tu só me incomodo, mas Vê se te controlo, mas Esquece-me, esquece-me, como esquece-me Deixa-me em paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh